Divino Companheiro Já desce parte toda sombra Já tem luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, sim, morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder, meu, sua dor, ele vai estar Ele vem te socorrer, tirar da solidão, desespero que não tem fim Tente fazer com você, vou te tirar da dor, vou te fazer feliz Sei que não tá nada fácil, os pensamentos às vezes tem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e de uma água Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder, meu, sua dor, sua dor, ele vai estar Ele vem te socorrer, tirar da solidão, desespero que não tem fim Vem te fazer com você, vou te tirar da dor, vou te fazer feliz Sei que não tá nada fácil, os pensamentos às vezes tem só pra te sufocar Assim por retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Eu vivo, canto, louvo, exalto a Cristo Eu fui liberto pelo sangue de Cristo Seu nome é santo, é o Senhor, rei da glória É poderoso, sempre me dá vitória É Cristo Jesus Cristo Jesus Não vivo triste, estou sempre alegre Tenho certeza, sei em quem tenho crido Jesus é lindo, sempre vence, não perde Liberta, salva e encontra o perdido Aleluia 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu vivo cantando louco, exalto a Cristo Eu fui liberto pelo sangue de Cristo, de Cristo Jesus Cristo Jesus Seu nome é santo, é o Senhor, rei da glória É poderoso e sempre me dá vitória É Cristo Jesus Cristo Jesus Não vivo triste, estou sempre alegre Tenho certeza, sei em quem tenho crido Jesus é lindo, sempre vence, não perde Liberta, salva e encontra o perdido Vamos cantar Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia 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 Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo, angustiado em seu peito, você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo uma vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair água da rocha, com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito, trouxe as vagas e humilhou O tal de Faraó, exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dEle Faz a morte vira vida Já tudo tem uma saída Fazer-te um campeão Bem distante eu te vi Parado à beira Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar E Deus vai tirar você desse vento Se apura do inimigo contra ti e se levantar Ele ordena anjos poderosos Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido, foi remido e separado Para vencer E reinar com Ele Deus vai na frente Deus vai na frente Garantindo a vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as tragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dEle Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Nos olhos do cego É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente necessitado Ele é a saída No frio do mendigo No frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem E na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura Ele cura A lepra Perdoa Pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar Lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória Julgar as nações Ele castiga e assolta Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas De fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura A lepra Perdoa Pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar Lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz Renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória Julgar as nações Portas se abrem Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória Julgar as nações Num Heart Romuras 30 Perro Com a commitments Tempestade Voir beim Deus, estou aqui, vim falar de mim Deus, eu já sofri, já chorei demais Deus, eu preciso do seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Deus amando o seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Derramando o seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Ele me aceita de volta, sei que não mereço E por esse amor eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Salvação Igreja está chegando a hora Desta trajetória que terminar O cumprimento da história Será lá na glória quando ele voltar Igreja, o céu vai se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado O momento é chegado Eu vim te buscar Sinto a grande emoção No meu coração somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto Grande é Jeová Terei um cordeiro bendito Dizendo bem-vindo ao céu novo lar Segura e firme em minhas mãos Porque ao meu Pai eu vou te apresentar Ai, 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 ai Um grande lamento se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta mas não vai abrir Os homens vão correr de um lado para o outro Gritando bem alto pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Igreja, está chegando a hora Nesta trajetória Nesta trajetória que terminar O cumprimento da história Será lá na glória Quando ele voltar Igreja, o céu vai se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado O momento é chegado O momento é chegado Eu vim te buscar Sinto a grande emoção No meu coração Somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto Grande é Jeová Terei o Cordeiro bendito Dizendo bem-vindo ao céu novo lar Segure firme em minhas mãos Porque ao meu Pai eu vou te apresentar Ai, ai, ai Um grande lamento se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, ai, ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Ai, ai, ai Um grande lamento se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Se está tudo obscuro E não tem saída E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta Ele vai te tirar Águas cristalinas Irão transbordar Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores Vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Águas cristalinas Águas cristalinas Irão transbordar Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores Espinhos e flores Espinhos e flores Vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair E desse labirinto Você vai sair Você vai sair Você vai sair Quero cantar milhões e milhões de vezes Com os meus amigos e irmãs Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo o meu coração De coração, de coração, de coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração, de coração, de coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, de coração De coração, de coração, de coração De coração, de coração, de coração, de coração Como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De coração, de coração, de coração De coração, de coração, de coração De coração, de coração Te encontrei De coração, de coração, de coração Ela um dia fugiu Como emblema de coração, de coração De coração, de coração, de coração De coração, de coração, de coração De coração, de coração, de coração É morrer De coração, de coração, de coração De coração, de coração De coração, de coração, de coração Se eu amo Eu amo a mensagem da cruz De coração, de coração, de coração De coração, de coração, de coração É por uma coroa trocar Amém Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagada na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagada na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já este vi mal O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Chora baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensa sem parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de valor Agora é vaso de valor Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Ao holidays Gros Yan quebra o vaso Pela manhã eu acordo bem cedinho Pego a Bíblia e também o violão No horizonte o sol vem despontando E os pássaros cantando Fazendo festa no meu sertão É domingo, dia de adoração E eu pelo caminho cantarolando uma canção Quando da igreja for me aproximando Ouço um grande barulho de glória a Deus Que linda um som Igreja simples, chão batido, casa humilde Mas ali nunca faltava o amor e a comunhão Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos irmãos Casinha velha e estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Por que tenho amor profundo Que jamais vou te esquecer Casinha velha que já foi apedrechada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Sem calçada, sem garanda Casinha humilde Só saudades que restou Casinha velha e estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Por que tenho amor profundo Que jamais vou te esquecer Casinha velha que já foi apedrechada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Casinha velha Sem calçada, sem garanda Casinha humilde Só saudades que restou Casinha velha Sem calçada, sem garanda Casinha humilde Só saudades que restou Só saudades que restou Vejo que você está tão triste Vejo que você está tão triste Que você está tão feliz Existe alguém que está aí Pertinho de você É um amigo certo e verdadeiro A todo tempo pra te defender Pois só Jesus É o caminho, a verdade e a vida Nele se encontra a guarida Nele encontra a solução Pois só Jesus Te carrega em seus braços E te lembra do cansaço Ele é a salvação Meu irmão Meu irmão não faça desse jeito Existe alguém que está aí Pertinho de você É um amigo É um amigo certo e verdadeiro A todo tempo pra te defender Pois só Jesus É o caminho, a verdade e a vida Nele se encontra a guarida Nele encontra a solução Pois só Jesus Pois só Jesus Te carrega em seus braços E te lembra do cansaço Ele é a salvação Pois só Jesus É o caminho, a verdade e a vida Nele se encontra a guarida Ele encontra a solução Pois só Jesus te carrega em seus braços E te livra do cansaço Ele é a salvação Salvação Mãe, não desanime Pois o Deus que você crê Ele é forte e vai te ajudar a vencer Pois esse Deus, Ele é um Deus de vitória Faça como Jó que não desanimou Mesmo com as lutas Ele sempre acreditou Que esse Deus estava ali pra lhe ajudar Jó Passou por tantas lutas Mas não desistiu Perdeu tudo e lepra em seu corpo surgiu Mesmo assim nunca deixou de acreditar E você As vezes por coisas banais você reclama E até esquece que tem alguém que te ama E que está sempre do seu lado pra te ajudar Siga em frente Siga em frente Siga a sua vida sempre a glorificar Pois os problemas não podem frustrar O seu sonho O seu sonho se tornar realidade Seja forte Pois é na luta que se vê o vencedor Em meio a espelho Em meio a espelho sempre surge uma flor Pra quem sofrer se sabe que a felicidade Sempre vem E você E você Alguém que te ama Alguém que te ama E que está sempre do seu lado pra te ajudar Siga em frente Siga a sua vida sempre a glorificar Pois os problemas Pois os problemas não podem frustrar O seu sonho se tornar realidade Seja forte Pois é na luta que se vê o vencedor Em meio a espelho sempre surge uma flor Pra quem sofrer se sabe que a felicidade Sempre vem 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 Há momentos na vida da gente Que é preciso se humilhar Dobrar os joelhos calados Para ouvir o Senhor falar Entrar na presença do Altíssimo Em jejum e oração Não existe problema difícil Que Deus não tenha a solução Deus louverá Não caia uma gota d'água Se Deus não está Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus faz do impossível possível Porque Ele é maior Deus sofrerá Não caia uma folha na árvore Se Deus não o deixar Faz brotar a flor e faz crescer o fruto Tudo isso existe porque Nosso Deus é maior Deus sofrerá Deus sofrerá Não caia uma gota d'água Se Deus não o deixar Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus faz do impossível possível Porque Ele é maior Deus sofrerá Deus sofrerá Deus sofrerá Não caia uma folha na árvore Se Deus não o deixar Faz brotar Faz brotar a flor e faz crescer o fruto Tudo isso existe porque Nosso Deus é maior Faz brotar a flor e faz Amém. 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 O inimigo que fez de tudo, pra minha vida acabar, mas apareceu um homem, que estendeu a mão, para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim, pensei tudo está perdido, não aparece um amigo, que tem a pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim, não tem mais, eu estou contigo, sou eu teu amigo, e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fica Senhor Legenda Adriana Zanotto 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 E por esse amor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto